oi 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 pessoal tudo bem a partir de hoje todos os domingos eu vou trazer para vocês vou visitar vou levar vocês para conhecer um ponto turístico de Joinville e hoje começando eu tô aqui no Mirante e a gente vou tentar subir nunca subi a primeira vez que olha só a distância tem dois mil e dois mil e lá em cima gente mas a subida vale muito a pena é lindo vocês vão amar então quando chegar lá em cima na metade do caminho eu vou gravar mais um pedaço e ir lá em cima também tá beijinho até depois e vamos lá gente na subida muita gente caminhando um pouquinho para admirar a natureza é a subida que é só o começo tem uns banquinhos no meio do caminho para o pessoal que tá cansado poder descansar um pouquinho as pernas e depois continuar que a subida não é fácil a aguinha para hidratar o caminho é longo é só que eu vou freio é só que eu vou freio Deus do céu já cansei ai 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 e depois que passar tudo essa quarentena gente eu vou trazer vocês também para ver e visitar também aqui o nosso zoo botânico tem bastante animais vizinhos bem lindos assim na natureza daqui mesmo vale muito a pena fazer um piquenique lá dentro também bastante espaço e aí já andei 200 metros a gente está morrendo já bem vindos a joinville joinville faz bem aqui nós temos também a nsc tv que é a filial da globo aqui em joinville aqui é bem na subidinha do mirante o espaço e vamos subir aqui no zoo botânico tem um espaço aqui ó para as famílias trazerem as crianças para brincar no parque bem grande assim e bastante natureza gente é um lugar muito bom assim para vir no final de semana trazer as crianças para brincar e se divertir ver alguns animais da nossa fauna algumas árvores também nativas aqui e vamos subir então pessoal em dias normais sem quarentena sem pandemia a gente também pode subir de ônibus isso aqui mas agora os ônibus não estão funcionando então quem quiser subir tem que ser a pé mesmo é pessoal ainda estou viva estou aqui ó falta 1200 metros falta 1200 metros já andamos um quilômetro bem forte está indo vamos 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 até agora que é uma alma eu que é l então pessoal, aqui é um lugar bem natureza para quem curte eu amo, amo muito a natureza se pudesse estava sempre aqui mas a gente não pode tem as loucuras do dia a dia a rotina acaba não sobrando muito tempo para esses momentos e aqui não pode transitar veículos é só pedestres e 1100 falta ali e estamos subindo como estava falando só o ônibus que transporta passageiros quando está funcionando para cima e depois desce também o pessoal que quer só subir o mirante para ver as belezas lá de cima fora isso tem os ciclistas o pessoal que faz caminhada aqui e a guarda municipal também passa por aqui também para poder ficar vendo o que está acontecendo aqui por aqui também está bom gente até daqui a pouco falta pouco pessoal olha só que nós já caminhamos já saímos daqui ó passamos tudo isso aqui e estou aqui e estou aqui agora falta estou em uma altitude de 129 metros falta 650 metros 22% de inclinação pior parte está chegando mas vamos que vamos para o que está acontecendo Uma inclinaçãozinha maior Cada vez inclinando mais Muita gente caminhando Tirando um momentinho Para admirar um pouco a natureza Sair um pouco Infelizmente muita gente sem máscara também Em todo lugar tem Um ciclista, já subiu, agora está descendo Olha lá, voltam 500 metros E vamos continuar Ai que delícia Ouvi o som dos passarinhos aqui Ai que natureza linda Acho que todas as cidades do Brasil Deveria ter um espaço assim Para que as pessoas pudessem Contemplar um pouco A natureza Muitos não tem Só tem prédios Pouquíssimos parques Olha gente Olha só o que a gente encontrou O que a gente encontra aqui no meio também O sagui Dois Olha lá Ele sempre vem para dar oi para a gente Olha que fofo Gente, vale muito a pena Olha lá no cipó Lá em cima também tem mais Ai gente, vale muito a pena Está subindo É cansativo, mas Vale a pena Bota a mão ali Olha só onde tem mais um Está cheio Tem outro lá atrás também Aqui tem uma família inteira Olha só Que bonitinho Vou tirar foto, tio Eu posso pegar ele? Não, não Não, não Não, não Não, não Não É Lá em cima Que lindinho Vamos lá subir Que lá em cima a gente acha mais Muito bom ver os bichinhos soltos na natureza Crianças subindo também Crianças tem bastante disposição Está chegando na pior parte, gente Força Que a gente consegue Se a menina conseguiu subir E está descendo Eu consigo também, né? Possível Viatura Fazendo policiamento Como que está as coisas por aqui Tem bastante segurança Agora a última placa Então, pessoal Sobrevivi até aqui Aguinha para hidratar Meu marido ali de apoio E olha só Que que a gente já subiu A distância até o mirante agora São 300 metros Agora é a pior parte Que é a parte mais íngreme Vamos lá Olha lá Falta aquilo ali para subir Agora Eu falei para vocês que eu ia levar vocês para conhecer lá em cima E estou firme Estou firme A primeira vez Três anos já Quatro anos já Vai fazer que eu estou morando aqui E a primeira vez que eu subo a pé É cansativo Falei para o meu marido que um dia eu ia subir E vir Chegou a oportunidade Vamos lá Deixa eu virar aqui para vocês verem Ali Chegar na parte mais íngreme Vou pegar um pouquinho Lá de cima a gente consegue ver toda a cidade Ai, minha face Vamos movimentar O sedentarismo está pegando aqui Estou indo para a academia Evitando aglomerações Então a gente sente Tem uma passarela lá em cima Que eu vou levar vocês para Conhecer lá também Poder ver a vista Lá de cima Se puderem subir aqui Para conhecer O dia que vierem visitar a cidade Um tênis confortável Água para hidratar Roupa confortável E muita força nas pernas Porque agora está chegando A parte final, gente Isso é muito íngreme Para descer Essa parte aqui Também é um pouco difícil Tu tem que Andar devagar Porque é íngreme Não escorregar E sair rolando Meu Deus Me puxa a vida Falta pouco Falta pouco, gente As pequenininhas Também viram aqui em cima Conseguiu subir Aqui nós temos uma trilha E depois eu vou vir aqui Com vocês também Para vocês virem E nós vamos lá em cima Não sei se o mirante Está liberado Vamos dar uma olhada ali Ela está atrapalhando Fiquei um pouco da história da serra Serra Dona Francisca Uma das serras aqui do sul As placas detalhando Um pouco da história Quantos metros tem Essa baía da Babitonga Aqui tem 24 ilhas Aqui também fala um pouco Detalha um pouco Nessa placa E aqui um pouco da história Da cidade Uma história De pioneiros Em terra de príncipes Diz que é a maior cidade Principal polo econômico De Santa Catarina Joinville nasceu De um projeto de colonização Lançado na metade do século XIX Mais exatamente em 1849 Quando foi assinado O contrato entre o príncipe E a princesa de Joinville Com a sociedade colonizadora De Hamburgo Alemanha O príncipe era François Ferdinand Philippe Da comuna francesa Joinville Le Ponte E a princesa Francisca Carolina Filha de Dom Pedro I Rio do Brasil No contrato Os príncipes cederam O dote de 25 léguas Do casamento Da princesa Dona Francisca Para a implantação De uma colônia Em terras do Brasil Na província de Santa Catarina Os príncipes nunca Estiveram na colônia Ou seja Ela ganhou de presente Mas nunca esteve aqui Não deu muito valor O presente O primeiro grupo De 124 imigrantes Saiu de Hamburgo Alemanha Com destino A futura colônia Dona Francisca Em janeiro de 1851 No veleiro Colom Na viagem de dois meses Morreram sete passageiros Os 117 restaram E iniciaram a ocupação A chegada dos pioneiros Foi no dia 9 de março Data da história Fundação Histórica Fundação Joinville Na mesma data Chegaram 74 noruegueses Dos quais 13 retornaram A bordo Da barca Colom No final de março Até o final de 1852 A maioria dos noruegueses Haviam retornado A união e determinação Por criar um novo lugar Para viver Foram os fortes traços Que marcaram a vida Dos primeiros colonos Em meio A inóspita floresta tropical Em 1852 Foi decidido que Em homenagem ao príncipe François A colônia passaria A se chamar Joinville Então um pouco Da história daqui De Joinville Gente Então Para vocês verem Que esse canal Não é só de contação De história infantil Também temos um pouco De história Nacional Aqui é onde os ônibus param O ponto de ônibus Quando está funcionando Agora não está em funcionamento Devido a pandemia E evitar aglomerações Aqui no finalzinho Temos uma escadinha Para subir Ou seja Bastante exercício Quem vier visitar Tem que estar disposto Olha só Vamos ver Vamos ver Vermonho Obrigado. Então pessoal, aqui nós temos o mirante de Joinville, que é lá em cima, só que devido para evitar aglomerações, a gente não pode subir, infelizmente. Mas dá para ver um pouco aqui debaixo. Vamos lá. Olha só, essa é um pouco da vista da cidade, aqui de cima. Lá tem a Baía da Babitonga. Devido à vegetação, não dá para ver muita coisa aqui, dessa altura. Na realidade teria que subir até lá em cima, quando está aberto, mas está fechado. Prometo para vocês que outro dia eu volto aqui para vocês verem lá de cima. Daqui dá para ver a altura que é o mirante, onde nós íamos subir se estivesse aberto. Lá de cima dá para ter uma visão total da cidade, de todos os lados. tem um elevador também, para os idosos e cadeirantes também, para subirem, para a acessibilidade. gente, olha só, essa é um pouco, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês verem. Isso, gente, eu vou levar vocês lá na trilha agora, já que aqui não dá para ver muito. Lá da trilha dá para ver um pouco mais a paisagem. Mas foi vencido aqui, gente, o desafio de subir o mirante a pé. Olha só que linda a paisagem daqui, as montanhas lá no fundo e rodeado de vegetação. Para os amantes da natureza, isso aqui é um paraíso, um paraíso no meio da cidade. Aqui em cima também tem bebedouros, ó, no final. Quem trouxer sua garrafinha pode vir aqui e encher com água gelada. Águinha geladinha, fresquinha, para descida, né? E também tem banheiros, banheiros masculino e feminino, tudo bem cuidado. E nós vamos lá na trilha agora, gente. Vamos lá pelo meio, né? Vamos descer aqui essa rampinha. Para ir lá na trilha. Tem a opção da escada e a opção da rampa para quem quiser, né? Como tem muita gente na escada, melhor vir aqui pela rampa. O que foi a história? Na história, se não tiver muita gente ali na trilha. Eu vou lá em cima. Deve estar cheio aqui. Bastante gente subindo. Para as pessoas ali descansando um pouco para poder descer. Nós vamos pela trilha para chegar lá, naquela passarela lá. Aqui é o início da trilha. A entrada é exclusiva para pedestres. Cuidado aqui, ó. E vamos lá, ver um pouquinho mais do saguiz. A trilha está com bastante folha. Que ontem deu um vento bem forte. Acabou derrubando bastante folha das árvores. É uma trilha toda de aço. Bem segura, tá? Tábuas de madeira. E armação toda em aço. Ferro e aço. Os passarinhos. Gente, a natureza é muito linda. Nós estamos bem alto aqui, ó. As árvores lá embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei que era mais difícil, mas bem rápido. É uma subida, gente, que não é demorada, tá? É rápida. Dá de fazer até mais rápido. Mas eu vim mostrando, vim parando um pouco. Nós fizemos essa subida aqui em 40 minutos. Mas dá para vir mais devagar também, parando, admirando a paisagem. Aqui também tem uns banquinhos. Quem quiser trazer um lanchinho, tem uma lixeirinha do lado. Tá? Tá, tudo bem. Cuidado. Cuidado. Nunca. Não mudou. Não. Não mudou. Não mudou. Acerto. Espera. Ahí ourərty. Eu vou testar, ó, o Serginho, né? Eu vou testar. A Mirante fez bastante coisa, né? Ali no finalzinho vai dar de ver bastante a cidade aqui de cima. Não fui no Mirante, não deu para subir o Mirante, mas aqui também dá para ter uma visão boa. Aqui, né? Aqui, né? Uhum. Aqui, né? Uhum. Um último lugar para as famílias passearem também, gente. Bem gostoso aqui o lugar. O ar é tão puro que chega a doer o pulmão, tá? Que ele não está acostumado a ar puro. Com uma espada do pulmão. Aqui quem dança, ou com uma espada. Aí ela... Aí, na minha filha. Falando dos doos... Que o excessi... É da minha filha, né? Aí, ela é assim. É isso que o excessi está aqui. Aí, ela desacorda. Ela está aqui. Assim não é que o garante. Assim não é que ela me desacorda. Ela, ela... Como eu não levo. Aí... Aí, ela... Aí, ela olhou para mim. E, tira. E, tudo lá. Tem nada a ver com isso. Então, pessoal, aqui, ó, dá pra ver um pouco da cidade lá atrás e aqui também. Aqui de cima também. Essa paisagem daqui de cima. Aqui, nessa passarela aqui, dá pra ver só metade. Mas lá de cima do mirante dá pra ver a cidade toda. Então, essa é a paisagem daqui de cima, gente. Gostoso, né? Espero que vocês tenham gostado. Olha só a altura. Olha só aquele morro naquela mansão que fala ali que dá um canto no mato, assim, bem em cima, assim, não aparece, é bem no meio do mato. Então, bem alto aqui. Tá vendo as árvores, as montanhas. Agora vamos voltar aqui na passarela. pra iniciar a descida. Muita gente vindo aí. São quatro horas. 20h para as quatro da tarde. 20h para as quatro da tarde. Agora aqui nós temos que descer devagar, que é aquela subidinha bem íngreme que tem que ir devagarinho. como falei pra vocês, se for muito rápido, arriscado, escorregar e sair rolando, né? Só parar lá embaixo daí. Muita gente vindo fazer essa subida. Todos os dias tem bastante gente subindo aqui. Tchau. 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 Tchau, filho. Hoje tem mais gente que os outros dos projetos. Domingo, né? Domingo geralmente tem mais gente. Então, pessoal, chegamos ao ponto inicial, onde nós começamos a subida e sobrevivemos. Então, vamos tirar umas fotinhos aqui, para vocês verem melhor. Ó, voltamos para o zoo botânico. Que, infelizmente, não pode entrar. Não está funcionando, senão a gente entraria. Para vocês verem um pouco lá dentro. Aqui de novo. Aqui de novo. Aqui de novo. Aqui de novo.